Salve galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez falando sobre o que? Os mistérios, né? A gente tá fazendo os primeiros mistérios lá, que são os mistérios do Chipotle de Nefariox e a gente vai falar, fazer agora completo pela Irmã Maga. Caio, você tá seguindo algum tutorial, algum guia pra isso? Sim! Estou seguindo o guia do nosso queridíssimo Xuxa TV, mano. Pra quem não conhece o Xuxa TV, ele tem um site sobre BDO e tudo mais e ele tá trazendo tudo sobre Mircore aqui também, cara. E tem um trabalho muito bem feito, muito bem feito mesmo a respeito do Mircore. Então, tipo assim, você clica aqui em Shift de Nefariox, vai ter os quatro mistérios do Shift de Nefariox. Lembrando, pessoal, cara, o cara tá ajudando demais, mano. Então, deixe a contribuição, mano. Faça a sua parte, porque, mano, é um trabalho muito bem feito. E a forma da gente receber pelo nosso trabalho, a gente criador de conteúdo, são as doações de vocês, né? São as doações de vocês. São vocês assistindo os nossos vídeos, compartilhando e tudo mais pra gerar licenças. Então, assim, divulgue os nossos trabalhos, cara. É a melhor forma que você pode fazer pra ajudar a gente a continuar crescendo é divulgar o nosso trabalho e apoiar, seja com 50 centavos, 1 real, 10 reais, não importa, entendeu? Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Então, velho, o link vai estar na descrição do vídeo. Apoie o cara, o cara fez um trabalho gravíssimo, velho. Ô, que trabalho bem feito, irmão. Que trabalho bem feito. A gente vai fazer aqui, bela irmã magia. Cara, tem o passo a passo. Mostra onde você libera a missão. Mostra o passo do cara. É print, é lugar do mapa, é com quem você fala. Ô, que trabalho foda, irmão. Xuxa, tá de parabéns, irmão. Velho, de coração, cara. Ô, eu... Cara, eu não tenho palavras, sério, de coração. Então, vamos lá, pessoal. Caso você não queira ver o vídeo, tá? Esse vídeo é só uma... Aqui foi só uma abertura mesmo pra mostrar onde você pode seguir os passos a passos. Você pode já fechar o vídeo, colar no site que tá aqui na descrição, que é o do Xuxa, pra seguir os passos a passar sem acompanhar o vídeo. Mas lembrando, no último vídeo que eu trouxe, cara, eu trouxe umas dicas bem legais. Eu passei cinco spots de paulo no meio do vídeo. Então, eu sempre recomendo que vocês assistam todos, porque pode ter informações muito importantes no meio, que nem eu sei o que eu vou falar, porque os meus vídeos são improvisados, não tem roteiro. Então, eu vou falando aqui, se eu passar perto de algo legal, ou se eu clicar em alguma coisa legal, flagorizada, dá uma olhada nisso aqui, que é muito bom. Então, eu recomendo que vocês vejam tudo. Pra quem não quiser acompanhar, mano, muito obrigado por ter vendo. Clica no link lá, segue o passo a passo, que você vai conseguir fazer a missão perfeitamente. Agora, você que vai fazer comigo, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente já liberou o mistério, né? Pra primeira parte do mistério, a gente liberou, que a gente tinha que ir lá na taverna do Castelo de Bichinho e falar com o NPC Cachaceiro Ho Bag Shu, ok? Então, ó, vou mostrar. Os outros eu não mostrei onde consegue, cara. Mas eu vou mostrar dessa vez aqui, porque eu vacilei nos outros, devia ter mostrado, né? Mas pra começar, a gente tem que falar com o NPC aqui nessa taverna. Deixa eu dar um TP lá. Ok? Então, pra começar, a gente fala com o NPC Ho Bag Shu. Cadê o NPC Ho Bag Shu? Ué, perdido. É aqui, ó. A gente troca uma ideia com ele e aí começa a primeira pista, né? Agora, a segunda pista, a gente tem que falar com o NPC Dona da Loja de Linhos, no Castelo de Bichon. Dona da Loja de Linhos, no Castelo de Bichon. Cadê? Qual foi o nome dela? Eushu. NPC Resident. Cadê, Eushu? Eu tô meio perdido nisso aqui. Tá. Deixa eu falar com ele aqui primeiro. Peraí, pessoal. Eu tô meio perdido aqui. Tá. Na taverna, pista 1. Ok. Eu vou falar com o NPC que já serve. Ah, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar o cachaça aqui, ó. Eu tenho que vir aqui em cima. Comprar bebida floral. Ok. Aí agora a gente desce. E fala com ele. Isso. A gente compra bebida, vem, fala com o NPC e beleza. Aqui é o bêbado, né? Ele quer trocar. Ele quer ganhar uma cachaçinha, né? E agora a gente vai lá pro Castelo de Bichon. Aqui nesse NPC aqui. Eu só quero ver qual que é o NPC Resident aqui. Ali tem um perto. Só pra gente dar um TPI mais rápido, né? Pra facilitar o processo. Então a gente compra bebida. Tá tudo escrito no passo a passo. Foi o que eu não li, tá? Compra bebida, entrega pro NPC. Vamos agora falar com a outra NPCzinha aqui. Qual que é o nome dela? Euxiu. Cadê o Euxiu? Passei, passei, passei. Aqui, Euxiu. Que é da loja de linhos. Vamos trocar uma ideia com ela. Por que que não funcionou? Falar com o NPC no Castelo de Bichon. Somente você falar com o NPC de linhos se você usar o ticket de traje que o jogo lhe deu. Vai menu personagem. Ah, beleza. Então eu tenho aqui menu personagem, traje. Cadê o menu personagem, traje. Eu vou ter que usar. Cadê? Eu vou ter que usar o traje que o jogo me deu. Que eu acho que tá guardado. Padrão. Desequipar. Eu já usei. Pera aí, pessoal. Deixa eu pausar aqui. Não, vamos sem pausar, sem pausar. Deixa eu ver aqui nas pistas, nos mistérios. Eu tô realmente na pista 2. Então eu tenho que vir personagem. Cara, eu não lembro de ter feito isso antes. Vamos xingir. Tem que pagar. Uai. Que estranho, cara. Será que eu guardei esse item? Ah, aqui, ó. Agora sim, agora sim, pessoal. Beleza, beleza, beleza. Só tem que clicar ali. Vamos pegar as cores já aqui. Beleza. Não. Aqui, ficou legal. Se for, ficou legal. Comprar. Ok. Compramos o traje. Então tem que comprar o traje, tá? Ele tava no pergaminho. Agora a gente consegue falar com ela. Falamos com ela. Pista 2 tá completa. Peço perdão aí, pessoal. O vídeo é ao vivo, a gente tá improvisando. Então a gente apanha às vezes um pouco. Agora a gente tem que falar com o ferreiro aqui no castelo. O ferreiro tá aqui, ó. Já deu pra ver. Não precisa nem apertar o mapa. Já deu pra ver ele ali. Vamos trocar uma ideia com o ferreiro. Qual que é o link dele? Jags, mano. Aqui, ó. Beleza. Falamos com o ferreiro, a gente vai ter que voltar pra caverna. Então vamos dar um F10. Aqui na taverna. A gente vai ter que falar com o cachaceiro novamente. Todos a passo, passo. Eu tô seguindo lá o canal do Chucha, pessoal. Então caso você queira acompanhar ele, é só trocar uma ideia. Caso você queira acompanhar, é só clicar no link. Você vai conseguir fazer lá. Beleza. Falei aqui com o cachaceiro de novo. Agora a pista 5. A gente vai ter que providenciar licor de erva doce com o NPC Japong. Ao lado do... Ah, e esse cara, ele sabe onde conseguir. Então a gente tem que trocar uma ideia com ele. Ele vai falar onde que a gente consegue. Nós vamos ter que derrotar o monstro Capitão Saqueador do Clant Wink. Que está na rua secundária do castelo de Bichon. Ok? Então a gente vai vir pra secundária. Qual é o nome do monstro? Capitão Saqueador do Clant Wink. Só dar um tempo ir lá e esperar esse boss nascer. Eu lembro que eu tive que matar ele umas duas ou três vezes pra cair o licor, tá? Não sei se foi porque eu tive azar, se tava bugado. Não sei o que aconteceu. Mas eu tive que matar ele mais de uma vez pra cair o licor. Opa, opa. Nossa senhora, vai, 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 vai. Foi. De cara, mano. De cara. Nossa, demos sorte, hein, velho. Demos sorte. Pegamos o licor, matamos ele. A gente vai voltar pra taverna de novo. Vamos falar com o cachaceiro de novo. Nossa, que sorte, cara. Que sorte. Espero que vocês tenham a mesma sorte que eu. Beleza, e tá concluído a bela irmã magia. Mas não concluído. Lembrando, já vem aqui, já clama as recompensas e já gasta as recompensas lá no... no códex, tá? Pra não ficar ocupando espaço, não tem inventário. E a única utilidade desses itens é códex, ok? Você pode ver que só tem duas opções pra eles. Eu vou registrar e beleza, mais um códex completo, cara. Nossa, isso aqui vai dar um poor hype muito bom no meu personagem. Pessoal, caso você tenha assistido até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Compartilhe com seus amigos. Espero que o vídeo te ajude. Um forte abraço a todos. Valeu, falou, fui!